Salve, salve, bom dia, bom dia Salve gatinha, salve rapaziada Tá piscando, tá gravando Bom dia, bom dia Convocação geral aí pro próximo domingo Estaremos na Arena Showcar Lá em Sorocaba com o dinamômetro Com várias peças para equipar sua moto Escapamento, filtro, velas Passaremos a moto no dinamômetro E vamos pra pista de arrancada Vamos ver uma fórmula aí Como é que iremos fazer Você chegue lá todo equipado Macacão, bota a luva, capacete Será feita uma vistoria prévia E vamos ver lá se Se quem remapear Vai poder usar a pista de graça, beleza Vamos chegar a um consenso aí Ainda não sei qual será a fórmula Vou deixar o endereço aqui no pé desse vídeo, beleza Estão todos Chamados aí para o desafio Na Arena Showcar Se tem sua moto, leva sua moto lá Pra tentar bater a MT-09, beleza, beleza Então é isso aí, tamo junto Todo mundo quiser participar vai ser um prazer Pedestre paga 10 reais Moto e carro não paga, ok Pedestre paga 10 reais Moto não paga Leve sua moto lá Ou pra dar pau ou pra tomar um pau Vamos ver o que vai rolar, beleza, beleza Então é isso aí, obrigado, obrigado Até o próximo domingo a partir das 9 horas Vou colocar o endereço aqui no pé do vídeo Nós tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau